Opa pessoal chegou aqui minha antena que eu comprei da Americanas entrada em entrega expressa Americanas tá comprei uma anteninha para receptor da TV tá antena interna comprei da marca Tomato uma marca que tá prometendo muito tá já tem aqui ó o receptor Ok receptor da antena e agora eu tô comprando uma anteninha acho que ela fez para se brincar veio bem veladinho tá gente ou não é um choque né e se der uma palavra vai marcar mas eu acredito que foi para transportadora e não foi o correio e não foi eu que recebi aqui gente olha que bacana antena paguei 25 contas nessa antena tá aí 25 27 ficou 30 e 30 35 com frete Ok na loja eu vi essa mesma tenda por 50 pau sacanagem né então antena aqui que pronto tá promete tá o aparelho a recepção do Tomato achei muito boa ele esquenta até o aparelho tá escrito um pouco mas não é tanto quanto outros outros do mercado tá gente eu tenho uma antena da Aquarius também é muito boa tá e agora eu tô pondo a antena do Tomate vai ficar tomate com tomate ok tá vendo aqui vamos ver segundo a informação que a base é imantada é com imã opa aqui minha antena digital HTV Tomate tem um monte de informação aqui que eu vou ler com cuidado um pouco aí o passo a passo como se monta né as possibilidades possíveis conexões recepção do canal tá e etc e para melhor imagem e colocar perto da janela olha por incrível que pareça eu tenho uma aqui que está perto da janela da minha só que esse aqui é da Aquarius melhor Aquarius é muito boa também gente muito boa tá ótima recepção é vou tirar aqui a caixinha calma já vem montada pensei que vinha desmontada mas eu vim montada aí que legal Boa beleza de quanto é cabo, cabo de 3 metros, gente, olha que beleza, 3 metros dá para brincar, pesadinha, acabamento muito bacana, tá, gostei, tem o tomate, por aqui tudo junto, que bonitinho, vai ficar legal, tomate, very cool,